Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os quatro passos que são fundamentais para você avaliar corretamente uma posição de xadrez e isso é essencial para você jogar bem, tá? Se você não sabe avaliar uma posição de xadrez, você não sabe o que é que você quer da posição e você vai simplesmente empurrar madeira mas jogar sem plano, sem lógica, você não sabe se você quer ficar melhor, quer estar jogando para conseguir iniciativa para aumentar sua vantagem ou se você tem que jogar para igualar, enfim é como fazendo uma alusão ao joguinho e eu estou completamente viciado, o simulador de avião é como você está pilotando um avião sem bússola, sem saber para onde você vai, enfim, não vai dar certo esse negócio, tá? Você pode até se divertir um pouco, mas é chato você jogar sem saber, sem estar entendendo o que está acontecendo E como que você avalia uma posição de xadrez, tá? Não é colocando numa bola de cristal, enfim, tentando adivinhar alguma coisa, não Existem alguns passos que você pode seguir e esses passos vão te ajudar a avaliar uma posição Então eu vou mostrar quais são esses quatro passos e eu selecionei uma partida para cada um desses passos que exemplifica um pouco melhor o que eu vou querer explicar aí nesse vídeo e espero que você goste, então vamos lá, vou começar aqui com a primeira partida que é uma partida que eu joguei contra o Felipe Aldebs em 2009, grande mestre muito forte Ah, antes de eu continuar, eu queria mandar um abraço, tá? Rapidinho Para o Márcio Américo, aconteceu uma coisa muito interessante Ontem, sexta-feira, eu estava fazendo a minha caminhada aqui perto da praia por volta de seis da manhã E aí um rapaz para Poxa, então é você mesmo, eu adoro o seu canal no YouTube Estou vendo todos os vídeos, que legal, muito bom Então, isso eu nunca tinha imaginado que poderia ocorrer na minha vida Eu ser reconhecido porque tem um canal no YouTube Então, um grande abraço aí para o Márcio Américo E a gente vai se ver mais vezes aí no calçadão fazendo exercício Bom, então vamos lá Essa partida eu joguei em Campinas com o Aldebs Eu vou passar rapidamente os primeiros lances E aí eu vou me concentrar na posição Que aí eu vou querer explicar com um pouco mais de detalhes qual que é esse primeiro elemento Você já pode ficar pensando aí Qual será o elemento inicial para você avaliar Então, o Aldebs joga a variante A defesa eslava, tá? Uma das mais sólidas aí do xadrez Então, eu joguei uma das variantes mais importantes também Isso aqui já foi jogado em trocentas partidas, tá? Então, não... Preciso ficar explicando muita coisa Tem várias possibilidades para as pretas Como bispo g6 aqui direto O Aldebs jogou bispo g4 Eu joguei h3 Eu gosto sempre de pegar o par de bispos Sempre que possível Aqui torre d1 E agora ele jogou e5 O Aldebs jogou tudo isso rápido Eu já falei aqui n vezes para vocês Que eu nunca fui um especialista de abertura E para ser sincero Eu já não conhecia essa posição aqui Eu fui jogando De acordo com o meu entendimento do xadrez É a única coisa que me resta nessas situações Então, eu joguei d5 Começa um cálculo aqui O Aldebs toma O cavalo e eu tomo em c6 O Aldebs joga e4 Tudo isso jogando ao toque O que me irritou um pouco Afinal, você não... De ser pego na abertura Mas eu tirei a dama Ele tirou aqui Eu tomei em d7 Depois eu fui ver que tem teoria nesse negócio aqui Coisa que eu não sabia na época Eu tirei meu bispo Torre aqui Bispo é 1 Torre toma d7 Troquei Avancei Já vamos aqui fazer a primeira pausa A6 Torre d1 E dama é 7 Aqui já podemos fazer a primeira pausa Na verdade E aí eu faço uma pergunta E você pode parar Pode até pausar o vídeo Se você for mais audacioso E tentar responder Pensar aí o que você acha E depois comparar com as baboseiras Que eu vou falar em seguida Bom Quem você acha que está melhor nessa posição Joga as brancas Isso não faz tanta diferença Quem você acha que está melhor E por quê? Qual seria o elemento mais importante nessa posição? Então vamos lá É o seguinte Você pode já imaginar Que eu estou melhor Ou pelo menos que eu ache Que eu estou melhor Afinal O canal é meu E eu não vou mostrar Uma partida que eu perco Tá certo? Então o Eldebs já me ganhou várias vezes Mas obviamente você não vai encontrar essas partidas aqui Você tem que se dirigir para o canal do Eldebs Que aliás ele tem um ótimo canal aqui no Youtube De repente ele já postou alguma dessas partidas que ele ganhou Aqui não é o caso Aqui a gente vai falar sobre o primeiro elemento que você deve parar para analisar Que é o elemento material E aí você deve pensar O Rafael é mais burro do que eu pensava Porque ele está falando de elemento material Eu já sei Qual o valor das peças Então eu acompanhei aqui o início da partida Eu sei que está igual O Rafael está louco O que ele está dizendo? O material ele já tinha que pular E aí eu vou dizer O Jair Bordão aqui do canal Calma Veloz Você não está entendendo o que eu estou falando Porque material Não é só você contar quem tem vantagem do material Se xadrez fosse continha básica de soma Tá certo? A gente estava jogando outra coisa Xadrez não é jogo da velha Então é um pouco mais difícil do que isso O Jeremy Silman Que é um autor muito conhecido Ele tem um termo que eu acho muito interessante Que é os Ele chama de material imbalances Seriam os desequilíbrios materiais Então mais do que você ficar contando Se alguém tem peça a mais Ou peão a mais Coisa que obviamente você também faz nesse caso Para saber se alguém tem compensação ou não Mas aqui eu estou falando de desequilíbrios materiais Então o que é? Bispo contra cavalo Duas torres contra a dama Duas peças menores contra uma torre Tudo isso entra nessa parte de desequilíbrios materiais Então é mais difícil do que o normal Então aqui O desequilíbrio material É o fator mais importante dessa posição E qual que é o desequilíbrio material? Eu tenho o par de bispos E o Eldebs tem um bispo e um cavalo Certo? Esse é o fator preponderante dessa posição E ele já está logo ali Então quando você vai avaliar uma posição O primeiro elemento que você tem que ver É material Mas material não apenas contando Quem tem vantagem material Mas vendo esses desequilíbrios Ok? Então o que acontece? Nessa posição As brancas No caso eu Tenho vantagem porque Eu tenho o par de bispos Em uma posição aberta E especialmente esse bispo aqui De C4 é um monstro Aí alguém pode dizer Mas Rafael O bispo de E1 está fora de jogo Ele está mal colocado Então uma das vantagens dos bispos A principal vantagem dos bispos É que o bispo é uma peça de longo alcance Então meu bispo está aqui E1 está quietinho na dele Mas ele pode entrar no jogo Como isso vai acontecer por sinal Então o que é? A abertura na verdade Deu errado para o Eldebs Porque ele está em uma posição Que ele tem uma desvantagem Nesse elemento material E a única luta dele aqui É para tentar empatar Porque eu tenho a possibilidade De torturar ele para sempre Graças a essa minha vantagem aí Então as brancas Têm grande vantagem nessa posição E o que é pior O preto não tem nenhuma chance de vitória Então aqui Vamos ver como continua a partida Tentei trocar as damas logo Coisa que eu gosto de fazer normalmente Tentar torturar um finalzinho mais seco Mas o Eldebs não quis Tirou a dama dele Então avancei aqui Tentar ganhar espaço Ele faz essa manobra De acordo com as minhas análises Da época Eu acho que o preto Ele já está em uma posição aqui De desespero No sentido que ele tem que criar Alguma coisa Você não pode Deixar o seu adversário Vá te dominando E aí o cara vai te abraçando Até quebrar teus ossos Entendeu Quando o cidadão começa a te dar um abraço E está começando a ficar mais apertado Tenta, estribucha Não sei o que Tenta sair correndo Faz alguma coisa Tá, né Aí o cara vai ter que Não vai ser algo tão confortável Para ele ficar te esmagando Então você tem que Morrer atirando Digamos assim, né Então eu sugeriria para as pretas Um plano com G5 H5 G4 Tentar aqui Criar alguma confusão Eu acho que Era isso que ele deveria fazer Ele jogou De um jeito mais passivo Aqui Aí Dominei aqui Meu bispo Trouxe minha dama E aqui eu fiz um lance Que foi muito bom Esse é um lance que eu tenho orgulho Que foi B5 Sacrificando um peão Justamente para abrir O jogo para esse rapaz aqui E agora Olha a força do par de bispos Agora de verdade Meu bispo corta a posição dele Parte a posição dele Aqui completamente Ele joga aqui Dando um C5 E aí pronto Aí É uma outra coisa da avaliação Eu falei desse negócio É como você está voando Se você não tem avaliação Você está Tipo voando Está numa floresta sem bússola Quer dizer Ferrou, né É E outra coisa legal Quando você aprende a avaliar bem Uma posição de xadrez Você começa a pressentir A hora que a posição está pronta para o abate Entendeu Enfim Se você estivesse jogando comigo Você poderia fazer aquela piada de quinta série Hum Esse leitão está pronto Está ficando leitãozinha por uruca Está pronto para o abate Tá Como aqui nós temos Participantes do canal são Já superaram esse tipo de piadinha Você vai ver que a posição está pronta para o arremate Digamos assim Como essa aqui Todas as minhas peças estão jogando Está bonita A posição está cheirosa Está assim Está para tirar aquela fotinho E botar no quadro Botar lá na cabeceira Entendeu? Ali no seu criado mudo E ficar admirando por um tempo Está aqui Está aqui Bonitinha Mas agora vamos arrematar Peças soltas Temas aqui diversos E aí veio esse arremate Legal aqui Bispo toma B7 Se dama toma B7 Eu tomo o bispo de E5 Mas depois de cavalo toma B7 Eu tomei O bispo de novo Dama C6 E agora um arrematezinho No tema do desvio Eu jogo A6 A dama dele tem que tomar E agora eu entro aqui com o cheque Agora a minha vantagem Eu tenho um bispo só pelo cavalo Mas esse bispo é um monstro E aqui eu crio um ataque de mate E aqui o Eldebs abandonou Porque se refe 5 Ele dá uma G7 E esse aqui é até mais preciso Cheque Tomo E mate Então essa é uma Das melhores partidas Que eu já joguei Eu acho aí Na minha carreira Falando de jogo posicional E o tema principal Foi Par de bispos Que está dentro do elemento material Bom Vamos para o próximo elemento Nessa ordem aqui Que eu recomendo para vocês Essa é uma partida do Tal Contra o Spasco Se é uma partida do Tal Você já vai Provavelmente Imaginar qual que é esse elemento Vamos ver aqui Tal o Spasco Era um clássico Assim né Era tipo Não vou falar Sampaio e Moto Porque Eram jogadores do mesmo nível Coisa que Sampaio e Moto Não estão Mas era um jogo assim Também Uma partida aguardada Realmente né E o Spasco Joga aqui Uma das variantes Prediletas dele Que depois ele joga Também no match Contra o Bob Fisch Quer dizer Depois não Essa partida é de 1980 Ele jogou também Contra o Fisch Em 72 Que é a defesa Breia Da Rui Lopes Uma das mais sólidas Da defesa Rui Lopes Vamos ver aqui O Tal vai jogando Os lances bem naturais Tudo isso aqui É a linha principal Da Breia Manobrinhas tradicionais Isso aqui então Bem teórico Até hoje É bem teórico isso E Vem Passa a peça Joga esse H5 É uma dúvida Para as pretas Se defende o pinhão de H6 Com H5 Ou com Rê H7 Ele jogou H5 Tal vem aqui Botou um cavalo Trocou E trocou Bom Essa posição já está Assim interessante Para a gente pensar Falar um pouco Sobre esse segundo elemento Então aqui Material Agora Tá A gente já pode Imediatamente ver Especialmente quando É a sua própria partida Quer dizer Você está acompanhando A partida Então você sabe Se mudou alguma coisa No material E aqui não mudou Né O material está idêntico Ok Mesmo material Sem desequilíbrios materiais Agora O segundo elemento O misterioso Segundo elemento Segurança dos reis Eu coloco o elemento Segurança dos reis Logo na segunda etapa Porque na imensa maioria Das posições Os reis estão rocados Bonitinhos Então não é um fator relevante Mas nas posições Em que Por exemplo Os reis estão inseguros Ou que tem posição Com roques em lados opostos Esse tipo de coisa Esse elemento Se sobressai Ele é o mais importante De todos Então é bom Que ele já esteja rápido Aí na sua avaliação Apareça logo Na sua avaliação Porque Você já vai saber Que é o elemento Mais importante Aqui A segurança dos reis É um fator Muito importante Nessa posição Porque se percebe Que as pretas Avançaram um pouco Aqui esse peão O que debilita A posição dele No rei Para quem joga Rui Lopes Já sabe que Ataques No flanco Rei São bem temáticos E as brancas E as brancas Têm Potencial Acúmulo De peças Para atacar Esse rei Então aqui Os dois bispos O cavalo A dama E essa torre Estão prontas Para participar Obviamente Estou aqui F4 Beleza Sem medo De criar debilidades Porque ele está Contando com Um ataque A esse rapaz Aqui Isso obviamente É fácil Aqui falar Com a condicionadinha Ligada Acabei de tomar Um cafezinho Estou me sentindo Bem hoje Descansado Difícil é você Estar lá jogando Com o Boris E avaliar Essas coisas Mas tudo bem Jogaram Dei um repeteco Aqui E aí foi lá Dobrar as torres E aqui está A posição Então De novo Olha só O que aconteceu O tal Abriu o jogo No flanco rei E agora olha Ele conseguiu Passar a outra peça Então ele tem Os dois bispos Aqui Olhando para o flanco rei Ele tem um cavalo Aqui Tem as duas torres E tem a dama Quer dizer Só quem não participa É o rei Como você Já sabe É difícil o rei Participar de um ataque A outro rei No meio do jogo Então Essa é a única peça Que está fora Tá certo Então Uma coisa que você Tem que avaliar muito Quando você está vendo Esse fator Segurança A força dos reis E também Mobilidade das peças É Quantas peças Você tem Potencialmente Atacando E quantas peças O seu adversário Tem potencialmente Defendendo E aqui você vê As brancas Tem todas Essas peças Aqui atacando Enquanto as pretas Não tem tantas peças Defendendo Esse bispo Esse bispo Está muito mal Batendo em granito Como o meu pai Gosta de falar A torre Aqui Está bonita Como Sadi Dumont Gosta de falar Está aqui Tira uma foto Dessa torre Torre bonita Mas não faz nada E esse cavalo Está defendendo Mas não está ainda Tão bem colocado Também Então é muita peça Atacando Então como que você vai avaliar Se o sacrifício Aqui por exemplo Cavalo toma H5 Ou cavalo F5 É correto ou não Não parece muito difícil Talvez você avaliar isso Mas quando você entende Esse elemento Entende essa comparação Entre forças que atacam E forças que defendem Você vê que nem necessariamente Você vai ter que calcular tanto Para fazer o lance Que o Michatal jogou Cavalo F5 também podia Mas ele jogou cavalo Toma H5 Dá na mesma Peão toma E essa posição O branco Está ganho já Certo? Então Intuitivamente Você avalia Fala Não É muita peça atacando Deve ter alguma coisa Funcionando aqui Quando a gente fala De intuição Intuição é muito isso Você fala Não é possível Os elementos estão aí Mas aí tem aquele outro Pequeno detalhe Que nem o Parreira Não falou A famosa frase Que o gol É apenas um pequeno detalhe Também tem esse pequeno detalhe Que às vezes atrapalha Toda essa nossa Sabedoria De avaliação Que é você ter que calcular Para provar alguma coisa Então Se você não calcula Você não prova nada Você vai saber tudo isso Beleza Escreve aí um tratado Escreve um livro Mas você não vai ganhar Nenhuma partida Porque sem calcular Ninguém ganha Ok? Mas o tal Sabia calcular E aí ele viu aqui Um recurso Brilhante E5 Tá? É um lance Que parece difícil Assim para você ver Mas depois que você entende A lógica É o que eu acabei de falar Ele abre para mais uma peça O bispo de C2 Entra no jogo Agora ó Todas as peças Realmente participando Então vai Começa o ataque de mate Não tem defesa Para as pretas Por exemplo F6 aqui Leva um arremate Bonito Acho que esse aqui E agora Torre G5 E se peão toma Dama toma G5 Eu dou mate Em seguida E se você tira o rei Deve ter um monte de lance Que ganha aqui Na verdade Por exemplo Bispo G6 Bom Aí eu vou deixar você analisar Talvez torre G6 Aí deixa aí preguiça E analisa aí O restinho Porque não é Muito difícil Ver como que o branco Vai ganhar aqui Exatamente Mas Arremate aí Não falta O Spass Que tentou um lance Mais Criativo Aqui para defender Foi esse Torre A6 Para passar a torre Mas aí levou Bispo toma Rei toma E aqui D6 Cortando a comunicação Da torre Essa torre não defender Ó E aqui Vai levar O arremate Eu acho que nessa posição É ser bispo G6 Mesmo Agora eu vou Vou ver Vai Vou deixar de preguiça Eu E analisar Qual seria O lance Mais É Decisivo Aqui Porque bispo G6 Talvez ele tome Como que vai ganhar Aqui agora Torre G6 Talvez É Torre G6 Parece muito bom Não E aqui Torre F7 E aqui Se dama H6 Cheque Torre H7 Espera lá Que aqui está defendendo Espera aí Imprevistos acontecem Nos vídeos Vamos ver Como que o O branco ganha Depois de Rei H8 Nessa posição Atenção Olho no lance Vamos lá Qual que é o arremate Posso simplesmente Tirar essa torre Para entrar Com a dama em H6 Na verdade Isso aqui é bem mais simples Do que eu poderia imaginar Tá A gente não precisa sacrificar Nem sempre na vida Você precisa sacrificar Suas peças Se eu jogar Torre G3 Aqui Esse lance Já é matador Completamente Ameaça A dama H6 E para que sacrificar Se podemos simplificar Então torre G5 Cheque Não sei Deixa eu ver aqui Não estou vendo Nenhuma defesa Realmente Dama H6 No próximo Não tem defesa Nenhuma aqui Muito bem Torre G5 Cheque Então Rei F7 Aí Enfim Caiu o barraco Completamente Aqui Massacre da Serra Elétrica E o tal brilha Também Nem quis tomar a dama Cheque Ele quer dar mate Enfim Aqui É o showman O Ronaldinho Gaúcho Do xadrez Por isso que ele é tão Idolatrado Por isso que O pessoal ficou tão irado Comigo Quando eu não botei o tal Na minha lista de 10 melhores De todos os tempos Mas isso é Tempo para outro vídeo Vamos para o próximo elemento E aqui Vou mostrar uma partida Do Divoretsky Então meu Entre aspas Mentor Autor Treinador Que eu tenho Tanto carinho Faleceu há alguns anos O Divora E aqui ele está jogando Contra o Smyslov E joga a Rui Lopes Variante das trocas Segue aqui Essa era a partida Que o Divoretsky Acho que tinha mais orgulho Da vida dele Mostrava para todo mundo Essa partida Bom Ganhado o Smyslov Dá para se entender Por que ele estava tão feliz Mostrando essa partida E tem uma explicação Em um dos livros dele Que eu nunca me esqueci É nessa posição aqui Estamos chegando A explicação nessa posição Nessa posição O Smyslov Cometeu um erro Que Assim Você só vai entender Realmente Se você Estiver Bem ligado No terceiro elemento Para você avaliar Uma posição Que é Estrutura de peões Agora A estrutura de peões Na imensa maioria Das posições Vai ser o fator preponderante Ela é que vai ditar A regra do jogo Na imensa maioria Então Se o material está igual Não tem desequilíbrio material Os dois reis Estão em segurança Provavelmente É a estrutura de peões Que vai te dizer O que fazer Então você tem que entender As estruturas típicas Das aberturas Que você joga As estruturas mais conhecidas Do xadrez Como peão dama isolado Peões colgantes Peão atrasado E por aí vai Então aqui Nós temos também Uma estrutura bem Característica Dessa variante Da Rui Lopes Das trocas Que tem esses dois peões Das pretas aqui Então O preto teoricamente Não consegue criar Um peão passado Desse lado Então é como se o branco Quase que tivesse um peão a mais O preto precisa tomar muito cuidado E agora o Smith Comete um erro Muito grave Estratégico Ele joga rei c8 E depois de f Tomé 3 A posição dele Já é estrategicamente Muito difícil E por quê? Porque as brancas Têm 4 peões Contra 3 Aqui E o branco Pode criar um peão passado O preto não O branco sim E o rei Precisaria estar No flanco rei Para conseguir Conter Ou ajudar A conter O avanço Desses peões Então olha só Que coisa sutil Um lance que parece Super normal É um lance quase perdedor Os lances aqui Melhores para as pretas Seriam O bispo d6 F tomé 3 E agora rei é 7 Ou simplesmente Rei é 8 F tomé 3 E bispo c5 E o rei está pronto Para lutar Contra o avanço Desses peões Então Essa posição A avaliação dela É grande vantagem Das brancas Você observa Que existe um desequilíbrio Material Nesse caso Bispo contra cavalo Isso também deve ser Levado em conta Mas o fator preponderante Mas o fator preponderante É a maioria De peões Das brancas E é questão De estrutura De peões E agora O Divorio brilhou Aqui ganhou super fácil Do Smith O Smith O Smith O Smith Abre aqui O jogo Mas vem É 4 Já criou Um peão passado Verdade O Smith Até deu uma ajuda Aqui E agora Um erro Posicional Também De novo Do Smith Foi esse bispo Para uma cavalo Era melhor tempo Conservado o bispo Agora E o Divorio Nunca Nunca me esqueço Aí O que eu li No livro Ele explicou Que nessa estrutura 4 peões Para as pretas Aqui no flanco Dama Contra 3 peões Das brancas O preto Nunca consegue Criar um peão passado O Smith O B5 Ele fala Digamos O jogo É 5 Aqui Digamos que o preto Jogue C5 Agora Para criar um peão passado O plano para criar O peão passado Seria C4 C5 Depois B4 Aí você vai Ter boas chances Para criar esse peão passado Mas ele fala Na hora que o camarada Joga C5 Você joga C4 E o cara Nunca vai criar um peão passado Porque B4 Ele está bloqueado E se ele tomar Parabéns Que é um biscoitinho Está aqui Tem um peão a mais Mas 3 contra 1 Aqui Você não faz nada Você não cria Nenhum peão passado Enquanto as brancas Já tem Um peão criado Ali no outro Então no final De rei e peões O branco ganha Sempre aqui Porque o preto Apesar de ter peão a mais Aqui Não serve para nada Então O Smyslov aqui Está perdido Estratégicamente E aí começa O rei entrando aqui Olha que partida Como ganhou fácil O Divore Essa partida Incrível Como era difícil Ser grande mestre Naquela época Porque o Divoretsk Ele não virou Grande mestre Ele virou Era só mestre internacional Só Entre aspas E ganhou do Smyslov Ex-campeão mundial Desse jeito E não era grande mestre Então Era difícil ser grande mestre Em 74 Finalmente O último elemento Para ilustrar Esse último elemento Eu vou mostrar Uma das melhores partidas Da história De xadrez Karpov-Spašk Semifinal do torneio De candidatos 1974 Partida decisiva Desse match Que o Karpov ganhou E Eles jogaram Uma siciliana Variante Cheveningen Foi Bem debatida Durante esse match Aí Aqui Também passar um pouco A abertura Tem muita sutileza Tá Mas o Spaski Não jogou com A6 Para jogar esse A5 E plantar esse Cavalo em B4 Que parece que é um plano Meio duvidoso O Spaski Passou o cavalo aqui E a partir de agora Essa partida aqui É um show Um verdadeiro show Do Karpov Até me perguntaram Outro dia Acho que foi no Instagram Alguém me escreveu Perguntou Rafael Você não acha o Karpov Subestimado? Eu nunca vejo ele Na lista dos grandes jogadores E sim Em geral Eu acho o Karpov Subestimado Porque é o seguinte O Karpov Ele tem um jogo Difícil de você entender Mas se você entende O jogo do Karpov Você consegue entender As sutilezas do jogo dele Você vai ver como é brilhante As pessoas em geral Vão para os caminhos mais fáceis O que é uma partida Bonita de xadrez? É É uma partida Que tem uma combinação legal A mesma coisa Em toda expressão artística Eu diria Algum livro Que tem uma história Legal Normalmente é visto Como um livro bom Ou uma música Que tem uma melodia Assim Que fica no ouvido É uma música boa Mas a partir do momento Que você entende As sutilezas De alguma coisa Como no xadrez Entende as sutilezas Do Karpov Ou se você Sei lá Começa a se aprofundar Em literatura E você começa a ver Coisas bonitas Tá Em outros elementos No xadrez É a mesma coisa Quanto mais você entende Os detalhes Aí De jogo posicional Mais você começa a ver Que as partidas Do Karpov São muito mais bonitas Do que Uma partida Que tem uma combinação Legalzinha Isso é muito simples É muito superficial Agora a estratégia Do Karpov Era muito mais profunda Então vamos acompanhar Aqui pra ver Se eu consigo Ilustrar essa ideia Ele joga esse torre F2 Que já é um lance Difícil Pra passar a torre Pra D2 Eventualmente Espaço que joga F5 Ele toma Então olha como Tudo se encaixa Agora ele joga F também F5 P não toma Já temos Desequilíbrio material Agora Par de bispos Pras brancas Dama F1 Olha que lance Também Vem de acordo Com a posição Aproveita a coluna F Aproveita pra passar A torre pra D1 Jogou dama C8 H3 Típico lance Karpoviano Profilático Evitando o cavalo G4 Então H3 Evitando assim Dá um ar pro rei E evita qualquer Coisa assim Cavalo D7 Vem outro lance Profilático Do Karpov Porque o Espaço que quer jogar Bispo C5 Agora Trocar esses bispos Pode ser útil Pra ele Então ele joga Bispo G4 Evita Esse plano H5 Impreciso Do espaço Que agora Ele toma Em D7 Essa também É uma das vantagens De você ter O par de bispos Normalmente É você que escolhe Quando você quer Trocar um bispo Por um cavalo E essa é uma hora boa Bispo toma Dama Tom Dama C4 Bispo H4 Torre D2 Dama E7 Torre F1 E torre de FD8 Aí pra essa posição Eu vou dar uma passada Em todos os elementos Que nós vimos até agora Então vamos lá Elemento material Não há desequilíbrio Ninguém tem vantagem Material E as peças São as mesmas Elemento segurança Dos reis Eu não diria Que é irrelevante Se tiver um rei Um pouco mais Sujeito a ataque É o rei das pretas Mas Não é também Um motivo De grande preocupação No momento Não é o elemento Mais importante Elemento de estrutura De peões Esse já é um elemento Que Nos diz muita coisa Aqui Olha a estrutura Os dois lados Tem três ilhas De peões As brancas Tem um peão Que seria Enfim Teoricamente É um peão isolado Aqui em E4 Mas não tem como O preto atacar Esse peão As pretas Também tem esse peão Aqui em C6 Mas o principal E quando você vê Estrutura de peões Você tem que ver Pontos de ruptura Peões débeis Casas fracas Por exemplo Então O principal Eu diria aqui É Que essa dama Ou a casa C4 Em si É uma casa muito boa Para uma peça das brancas É uma casa que Não tem como as pretas Aqui Atacarem Com peões E o último elemento É mobilidade Das peças Esse é o quarto elemento Então Que eu quero destacar Nessa partida No elemento Mobilidade das peças Você vai ver Quem tem as peças Mais ativas Se o seu adversário Tem uma peça Que precisa ser Atacada Você tirar a peça De uma determinada casa Ou se tem uma peça Sua Que você quer melhorar Certo Então Aqui vem um dos lances Mais sensacionais Da história do xadrez Aqui Esse lance aqui É demais Ele é demais É o que eu falei Se você entende A sutileza do jogo Do Karpov Você até se emociona Revendo Uma partida dessa Como às vezes acontece Acontece comigo Quando eu vejo Essas grandes partidas Do xadrez É genial demais Tá Então olha só Vamos lá Primeiro As peças do Karpov Nitidamente Estão melhor colocadas Ele tem a possibilidade De botar um bispo Em C5 Essa dama em C4 Tá muito bem Esse bispo em H4 Tá meio estranho E se eu perguntar Pra você Duas coisas Qual a melhor peça Das pretas E qual a pior peça Das brancas Então vamos lá Esse foi até um exercício Interessante Pra você fazer Nesse quarto elemento A melhor peça Das pretas Claramente Esse cavalo em B4 Que tá incomodando Pra começar O preto tem uma ameaça De trocar as torres E tomar o peão de C2 Esse cavalo tá chato Aí né E qual que é a pior peça Das brancas É o cavalo de C3 Porque esse cavalo Não tem muita perspectiva O peão de C6 Limita esse cavalo completamente E como nós vamos resolver Esse problema Com um lance só E aí vem esse lance maravilhoso Fotografe essa posição Lembre dessa jogada Pro resto da sua vida Tá Porque Esse reconhecimento de padrão Essas grandes jogadas Da história Precisam ficar na sua memória Pra aumentar O seu vocabulário Em xadristo Que foi esse lance Extraordinário Cavalo B1 Dois pontos de exclamação Que torna essa partida Magnífica Principalmente É esse lance aqui Esse é um lance Extraordinário Ele vai resolver Os dois problemas De um jeito só Um lance que parece Ridículo Assim né Você tá voltando Uma peça E na verdade É um lance brilhante Primeiro porque O branco agora Vai expulsar Esse cavalo Com C3 E esse nosso cavalo Aqui Ele vai voltar Ao jogo Via D2 F3 Ou D2 C4 Dependendo do que acontecer Ou até D2 B3 Tá Então o branco Melhora o seu cavalo E expulsa o cavalo Das pretas E olha como dá tudo certo Aqui De uma B7 Ele faz um lance Mais um lance profilático Antes de definir qualquer coisa Era a marca do Karpov Melhora ao máximo A posição dele Que Tira o cavalinho Tirou a torre Pra não trocar as torres Agora Prepara pra trazer o cavalo Espaço que não sabia O que fazer Ficou meio sem plano Então veio o cavalo D2 Passou o cavalo pra cá Olha como dá tudo certo Olha Tirou o cavalo das pretas Melhorou o cavalo dele Olha como Né Como a posição das brancas Melhorou ali Nos últimos 4, 5 lances Tudo deu certo E agora já tá ficando pronto Pro abate aqui Né 2, P7 Dão E6 E aqui Trouxe mais uma peça Cavalo foi pra B8 Que aula de xadrez Que partida extraordinária Atacou aqui Olha o que o Karpov fez Todas as peças Prontas E aí é o que eu falei Tem o cheirinho do arremate Agora Você avalia a posição Eu falo Pera lá Todas as minhas peças Estão bem colocadas Todas as peças das pretas Estão mal colocadas Tá tudo bem aqui Tem um cheirinho É hora Vamos começar a colheita Na verdade é um arremate Bem simples Toi tomar D8 E o espaço que abandonou Toi tomar D8 E agora o bispo é 7 E com essa partida O Karpov selou a vitória no match De 1974 Depois ele enfrentou O Victor Kocinoy No que era a final do match De candidatos O vencedor Iria enfrentar O O Fischer E como A maioria das pessoas sabe O Karpov venceu esse match Do Kocinoy E não teve match Contra o Fischer E o Karpov foi coroado Então campeão mundial Tá Então recapitulando Os elementos na ordem Que eu acho que você deve avaliar Pra entender o que está acontecendo Em uma posição Material Levando em conta Quem tem mais material Os desequilíbrios materiais Segurança dos reis Estrutura de peões E por último Mobilidade das peças Certo Óbvio que isso é só Um guia inicial Você tem que pensar muito Em xadrez Vê partidas clássicas Partidas modelo Etc Pra ir entendendo Melhor Mas se você começar A pensar nesses elementos Eu tenho certeza Que você vai começar A melhorar a sua avaliação Nas posições de xadrez Então por hoje é isso pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo E se gostou Não se esquece de dar um like E se inscrever no canal Um grande abraço E até a próxima Valeu E se inscrever no canal E se inscrever no canal